Uau! Não, 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 Gabi, dois, seis e... Uau! Seja super bem-vinda a essa live, que não é live, mas é como se fosse uma live. Digi, responde episódio... 22. 22. Segunda-feira de carnaval, nesse momento muito provavelmente eu estou na estrada, mas no dia que a gente tá gravando essa live, que dia que é? Quinta-feira. Né? Quando a gente sabe que a pessoa tá perdida no tempo, quando você pergunta que dia é hoje, ela... Quinta-feira, porque ela olhou aqui no computador que está aqui, ó, pra ver que dia era hoje. Mas muito bem, live de responde, né? Porque eu tô viajando que eu ia deixar você sem conteúdo. Nós temos mais de duas mil perguntas da galera que... Ali, opa, na verdade é bem mais que duas mil, mas eu vou arredondar pra baixo, tá? Nós tivemos muitas perguntas da galera que se inscreveu pro primeiro workshop online de autoestima e relacionamento. A Gabi selecionou quantas? Vinte e cinco. Vinte e cinco perguntas para essa live de hoje. Eu tenho certeza que de alguma forma esse conteúdo vai contribuir. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no workshop Autoestima e Relacionamento, é 100% online, é 100% gratuito. O link vai tá aqui na descrição e também no primeiro comentário pra você poder se inscrever. Divulga pros seus parentes, pros seus amigos, pega o link, coloca lá nos grupos do WhatsApp, no Facebook, pra que mais pessoas possam se desenvolver. E também a gente tem o WhatsApp Uau, tá bom? Você pode mandar suas perguntas pelo WhatsApp Uau. 43-996-01-184... A Gabi ficou fazendo o que era assim. O povo do podcast não vai entender porque eu comecei a rir, mas vamos lá. 4-3-996-01-184-1. Você pode mandar sua pergunta lá, que a gente responde nas nossas próximas lives. Vamos começar, Gabi? Vamos. A Gabi vai me ajudar a ler nas perguntas, porque 25, né? Enquanto ela lê, é o quê? Reflito na vida, tomo uma água... Vamos lá, Gabi. Pergunta número um. Pergunta número um. Como saber se minha autoestima é boa ou o que melhorar? Quando você pensa em você, você fica satisfeita com a sua pessoa? Ah, Gi, não, eu tenho várias coisas que eu posso melhorar. Ok, mas você olha mais o que é negativo ou o que é positivo. Você sente-se bem sendo você mesmo? Tipo, eu gosto de mim, eu me amo, eu posso melhorar um monte? Posso, mas eu sou feliz sendo eu. Se a sua resposta for é mais ou menos, nem sempre, sua autoestima está do médio para baixo. Como melhorar? Aí você vai assistir a aula 1 e a aula 2 e a aula 3 e todas as aulas do workshop, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar. As aulas vão responder para você essa pergunta. Mais importante até do que falar o que fazer, Gabi, eu percebo que é o que você não fazer. porque às vezes é o que você já faz que destrói a autoestima que você tem. Então, em especial, na aula 2 do workshop, você vai ter acesso a 50 comportamentos, pensamentos e emoções que destroem a sua autoestima e seus relacionamentos. Então, vamos lá. Só queria falar uma coisa. Fala uma coisa. Eu fui escolher umas perguntas e tem umas perguntas aqui para o meio, para o final, que são polêmicas. Eu gostaria de perguntar se você está com a macaca hoje. Não sei. Não sei se eu estou com a macaca. A macaca, ela vem, entendeu? Com o tempo, assim. Vamos ver. Entendi. Mas vamos fazer um spoiler aqui. A última pergunta é o quê? Só fala. A última, não. A penúltima pergunta. Qual é a penúltima pergunta? Você quer que eu leia a pergunta? Pode ler a pergunta. Vamos ler a pergunta. O que fazer para superar uma frustração de não me abrir para um cara casado e que agora se separou, ficou com uma moça 20 anos mais nova que eu, pois eu não aceitei as investidas dele na época que ele era casado, agora eu estou me sentindo arrependida? Esse é o tipo de pergunta que traz a macacatona. Mas tudo bem, é a penúltima, né? É a penúltima. Vamos para a segunda. Segunda pergunta de hoje é... O que fazer para me dar bem com pessoas difíceis de se lidar, sendo que eu também sou muito difícil? Tá, começa por aí, ó. Ninguém é difícil, na verdade. O que acontece é que nós somos diferentes. Se você fica afirmando para você, ah, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Ou se eu fico afirmando, nossa, Gabi, é uma pessoa muito difícil de lidar. Isso não te ajuda. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças entre o ser humano. Todos nós somos diferentes. Eu não sei se você tem algum irmão ou irmã. Você tem? Comenta aqui que eu quero saber. Na minha casa, nós somos em quatro. E eu sou a mais nova. Mesma mãe, mesmo pai, mesma formação, mesma cultura familiar. Completamente diferente um do outro. Completamente diferente um do outro. Agora, se eu não sei lidar com a diferença entre as pessoas, eu começo sofrendo dentro da minha casa. Aí eu vou para o trabalho, eu vou sofrer. A Gabi trabalha comigo. Nós somos diferentes. Jeito de pensar, jeito de fazer as coisas. Na vida, não é você aprender a lidar com pessoas difíceis. É você aprender a lidar com a diferença entre as pessoas. Minha pergunta é, de zero a dez. Zero é tipo, sou desastre para lidar com pessoas. Dez, eu sou um mestre dos relacionamentos. De zero a dez, como é que você está nessa escala? Começa com o seu relacionamento intrapessoal. E aí a primeira coisa que eu vou te dizer é, aprendeu a lidar com as diferenças? Segundo, abra-se para o desenvolvimento. Porque para a gente lidar com as pessoas, a gente precisa se desenvolver constantemente. Próxima pergunta. Terceira pergunta. O que faço para ser constante nas coisas que me proponho a fazer, parar de me sabotar e ir até o fim? Excelente pergunta. Maravilhosa pergunta. Talvez você que esteja aqui com a gente conheça alguém que se sabote, que dá uma enrolada para fazer o que tem que fazer. Talvez você tenha um amigo muito íntimo seu que faça isso. Então o que eu quero te dizer é, toda vez que você procrastina algo, você sabe que você tem que fazer, mas você fica enrolando, sabe? Você faz naquela marra dos infernos, sabe assim? O que que acontece? Tem algo dentro de você te sabotando ou outro ponto ainda. Aquilo que você precisa fazer, você não vê importância para isso. Como assim eu não vejo importância? Claro que é importante. Não estou dizendo que é ou não importante. Ah, eu sei que é importante, mas é importante para mim? É importante para o que eu quero? É importante. Qual é a importância? Se você não sabe por que é importante, você não vai fazer. Agora, se você sabe por que é importante, você não está fazendo, é porque você está se sabotando. Aí a minha pergunta para você é, o que é que você pensa quando você precisa entrar em ação e não entra? Agora, o que é que você pensa? Você precisa descobrir qual é o pensamento que está desencadeando todo o resto. E aí, em especial, a aula 2 e 3 do workshop vai super te ajudar. Não é um workshop convencional, é um workshop vivencial. Tem várias técnicas que eu vou fazer junto com você. Então, eu já vou te dizer, não se inscreveu ainda, se inscreva. É online, é gratuito, vai te ajudar, tá? E você fica ligado, porque eu vou mandar, inclusive, as técnicas e as ferramentas, tudo pelo e-mail. Então, a hora que você for se cadastrar, cadastra o e-mail bem direitinho. Quarta pergunta. Gi, perdi meus pais muito novas de uma forma conturbada. Minha família é pequena, somente minha avó de 87 anos e meu tio de 63. Sou filha única, tive um casamento abusivo por anos, mas uma filha que amo muito e que hoje estuda e segue sua vida, suas escolhas, enfim. Sinto muita falta dessa base familiar, principalmente da minha mãe. Me dou bem com a família do meu atual marido, mas sabemos que, no geral, nunca será igual aquele contato, aquela ligação e confiança. Gosto da minha companhia, mas me sinto sozinha nesse sentido. Um vazio. E confesso que já me senti sem chão. Sem chão. Já te senti sem chão. Sem chão. Muitas vezes, como faz... Muitas vezes. Como faz pra não ter esse medo e essa sensação real? Tá, olha só. Não tem problema nenhum você não ter tido essa família, como você falou. Não tem problema nenhum. Você não é nem mais e nem menos por isso. Você não está fadada a sofrer nem mais e nem menos por isso. Depende do significado que você atribui. Então, se você ficar focando Ah, porque eu não tive família. Porque esse vazio, ele só vai crescer. As nossas emoções, elas crescem de acordo com a quantidade de foco que a gente coloca nela ou não. Então, por exemplo, algo aconteceu ou algo não aconteceu e aí eu me sinto mal. E aí eu fico pensando, realmente, se isso tivesse acontecido, se tivesse sido diferente, se... E aí você foca naquilo, você fala sobre aquilo, você revive aquilo, você pensa naquilo. Quando você vai fazer uma oração, você faz uma oração por aquilo, você vai encontrar uma amiga, você conversa sobre aquilo. Esse sentimento só vai tomar posse de você. O que eu sugiro você fazer é troca o foco. O que você vai focar a partir de hoje que vai fazer com que você se sinta feliz, plena, satisfeita, grata pelo que você tem. Que bom que você tem um novo esposo que não é abusivo, que cuida de você, que você está construindo isso. A melhor família é a família que você escolhe fazer. A melhor família é a família que você escolhe fazer. Então, escolha a sua família e vive intensamente. E aqui eu já vou fazer uma pausa, eu quero saber se esse conteúdo está contribuindo na sua vida ou não. Está agregando valor na sua vida ou não, então já deixa aqui, hashtag valor. Pergunta número 5. Como ser uma mulher UAU? Como ser uma mulher UAU? Ótima pergunta, vamos pesquisar no Google sobre. Estou brincando, olha só. Primeira coisa que você tem que pensar é o que é ser uma mulher UAU para você. Porque o que é ser uma mulher UAU para você pode ser diferente do que é ser uma mulher UAU para mim. Definir o que é ser uma mulher UAU para você, todos os dias você vai ativar a sua melhor versão. A Gabi falou, você trocou de camiseta aqui? Eu falei, não, eu vim vestida com essa camiseta. E aqui, a gente está o quê? De par de vaso. Vamos fazer a foto com o par de vaso. Lindo vaso. Enfim, você vai lá e define quais são os critérios para você ser uma mulher UAU, um homem UAU. E aí você faz um plano de ação para alcançar isso. E tudo começa com você ativando a sua melhor versão todos os dias. Todos os dias. E não ficar presa a, peraí, deixa eu me comparar a outra pessoa. Não, você vai se comparar a você mesmo. Eu estou no caminho para viver a minha melhor versão? Eu falo que ser UAU é uma consequência de você ativar a sua melhor versão todos os dias em tudo que você for fazer. Começando por você mesmo. Você cuida de você? Da sua saúde? Das suas emoções? Tá aí uma boa pergunta para você pensar e entrar em ação. Sexta pergunta. Gi, como faz para parar de se comparar com os outros? Parando. Parando. E quando você perceber que você está se comparando, automaticamente seu estado emocional vai mudar. Vou contar para você. não há muito tempo atrás, sei lá, ai, deixa eu pensar, 2019, 2017, eu lembro um dia que eu estava trabalhando em casa, eu gosto muito de trabalhar home office também, e eu estava lá trabalhando em casa e daí eu estava vendo alguns Instagrams, alguns stories, enfim. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o link vai estar aí para você, tá bom? Aí eu estava assistindo alguns Instagrams e aí eu vou fazer outra pausa. É muito importante você escolher quem você vai seguir, quem você vai acompanhar ou não. porque faz parte de algo que vai entrando na sua mente. Enfim, eu estava lá assistindo Instagram e aí eu assisti, respondi dos meus alunos, dei feedback para quem eu tive que dar, não sei o que, desliguei e comecei a trabalhar. Aí eu percebi que eu estava mal. Eu estava me sentindo, sabe assim, eu dizia para mim mesmo, ai que bosta, aí eu falava assim, ai que bosta, por que eu estou mal? A macaca está chegando. Ai que, sabe assim, aí eu falei, para, o que que aconteceu que eu fiquei mal? Aí eu comecei a pensar, não, mas isso aqui está bom, isso aqui está bom, isso aqui está bom, isso aqui está bom. Não tinha nada que tinha acontecido para eu estar mal. Aí eu me liguei. Eu estava assistindo o Instagram de uma pessoa e aí eu comecei a me comparar com ela. Então, o que vai acontecer não é mágica, tá? Você vai perceber que você está se comparando a outra pessoa e aí você fala, opa, se eu continuar nesse percurso, eu vou me sentir mal comigo mesma. É automático. É automático. A melhor coisa para você fazer é, não, peraí, não vou me comparar a essa pessoa, não vou me comparar a mim mesma. Eu estou melhor do que um mês atrás, do que um ano atrás? Estou. Estou no caminho certo. Continua. E aí você continua a sua jornada. É só isso que você tem para fazer. Não é mágica, é entrar em ação. Quando? Hoje. Pode pôr aí, hashtag hoje. Pergunta número 7. Você está sempre com esse gás todo ou tem momentos de desânimo? Amor, gás é mais ou menos igual carro ou igual celular, entendeu? Vamos falar de carro. Um carro precisa de combustível, certo? Se ele não tiver combustível, ele não anda, ele não faz o que ele nasceu para fazer, foi criado para fazer. Se você, se eu, não temos combustível, a gente não faz o que a gente tem que fazer. A pergunta é, o que é que você faz que te deixa com combustível, com gás? O que é que eu faço que me deixa com combustível, com gás? O que é que eu faço que parece que abre um buraco gigantesco que meu gás vai embora? O que é que você faz que parece que abre um buraco gigantesco e seu gás vai embora? Comparação, por exemplo, é um deles, a gente acabou de falar sobre isso. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu faço que me deixa com gás são coisas simples. Por exemplo, ouvir música me deixa com gás. Super gás. Tem música que deixa deprimido, então você também tem que escolher as músicas que você vai ouvir. Estar com pessoas que me fazem bem me dá gás. Me comparar a mim mesma, olhar, puxa, olha só, nossa, como eu melhorei, como eu estou melhorando, me dá gás. Opa, isso aqui eu dei uma escorregada, vou me colocar no caminho de novo. Fazer esse processo de autodesenvolvimento comigo me dá gás. Agora, é todo dia que eu estou com esse gás? Sim, é todo dia que eu estou com esse gás. Por quê? Porque eu decidi. Eu decidi viver com gás. Com gás, não com gases. Só para deixar claro aqui isso para você, tá? Porque se eu não decidi, nada que acontecer na minha vida vai me deixar animada e com energia. Agora, se eu decido isso, mesmo qualquer merda que acontecer, porque, vou te contar outra coisa, na vida tem merdas. A gente precisa transformar merda em esterco. E aí você cresce com ela. E alguns até o que? Ganham dinheiro com ela. Então, o ponto é, o que é que te dá gás? O que é que você faz para te dar gás? E qual é a decisão que você vai tomar hoje? Eu decidi viver a minha melhor versão todos os dias. Não a minha versão medíocre. A minha versão medíocre, mediana, ela não tem gás. Ela é desanimada, ela reclama, ela fica de bode, ela fica na bad. Ah, bad é o cacete, entendeu? Eu quero é ser feliz todos os dias, eu quero viver com energia. Tá bom? Minha pergunta é, qual é a sua decisão? O macaca chegou. Pergunta número oito. Ser expansiva, dinâmica e muito sorridente é sinônimo de ser fácil? Meu Deus, ser expansiva, dinâmica e sorridente o tempo todo é sinônimo? Não. Agora sim, ser muito sorridente o tempo todo nem convém, porque tem horas que você tem que ser séria, tem horas que você tem que ser mais firme, ninguém é 100% sorridente o tempo inteiro, né? Então tem horas que você vai falar algo mais firme, que você vai estar mais séria, agora depende do contexto, pode ser interpretado como isso. Na verdade é um conjunto de comportamentos, da sua postura, até mesmo da sua vestimenta, do jeito que você fala, do jeito que você toca muito nas pessoas ou não. Então um conjunto de coisas, inclusive tem uma aula no Minha Melhor Versão, que eu falo sobre canais de comunicação, vou fazer um spoiler aqui, tá? As pessoas que são mais sinestésicas, que é uma preferência, do jeito do cérebro captar a informação e se comunicar, elas conversam tocando, assim, a pessoa fala, ah Gabi, deixa eu te contar uma coisa, não tá gostando, né? Provavelmente a Gabi não é sinestésica, não. Mas você conhece pessoas que quando você vai conversar ela fica pegando e você nunca te viu na vida, mas ela fala tão pertinho que você fala, vai beijar, vai beijar, vai beijar. Ela faz assim, né? É. Ela fica o tempo inteiro tocando. Por quê? Porque ela tem essa preferência. Agora, mesmo que essa seja a sua preferência, você é uma pessoa naturalmente mais expansiva, de tocar mais no outro, em alguns momentos você vai comer disso. Não tô dizendo que você não vai ser você, mas você aprende a usar as suas forças, você aprende a lidar com as suas características para você ser feliz, para você poder ativar a sua melhor versão. E a nossa melhor versão ela sabe dosar as coisas. A nossa melhor versão ela é uma versão equilibrada e não uma versão desequilibrada. Ah, isso é meu jeito mesmo. Se a pessoa não quiser se relacionar comigo, então tá. Não, não é isso. Tá certo? Então, você pode sim buscar equilibrar tudo isso. Falando aí, deixa o like se não deixou ainda, hein? Próxima. Pergunta número 9. Após um divórcio, como conseguir se reerguer? Sou uma pessoa que gosta de relacionamentos sérios e queria fazer minha vida encontrando um novo amor. Amor, comece se amando. Tá bom? Primeira coisa é assim, ó. Terminou um relacionamento. Terminar relacionamento já de namoro não é uma coisa fácil. Um divórcio também não é fácil. Então, nesse momento, cuide de você. Cuide da sua autoestima, cuide do seu coração e analise a sua história. O que é que foi que você fez que não deu certo? Não, porque ele... Não, 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 não. Relacionamento, responsabilidade é dos dois. Alguma coisa você fez. Alguma coisa, de repente, você foi muito permissiva. Tá bom? Mas assim, analisa a sua história. O que é que você pode aprender com o seu passado? Que foi bom que você vai manter daqui pra frente? Que foi ruim que você vai deletar da sua vida? E aí, você busca se desenvolver no presente. eu falo que autoestima ela vaza pelos poros. Quando você tá bem com você mesmo, vem várias oportunidades, inclusive de relacionamento. As pessoas te paqueram mais. Tá na moda ainda falar paqueram ou não? Não? Fala o que agora? Não sei. Ih, Gabi, você também tem ideia. Mas as pessoas ficam o que? Crush-eando? Não sei, gente. Existe. Pra mim, existe? Não sei, mas olha só, olha só. Na minha época, era paquerando. Então, quando você tá bem, sua autoestima vaza pelos poros. E aí, você começa a atrair. E isso, não só em relacionamentos afetivos, mas também nos seus relacionamentos profissionais. Pessoa, sei lá, tá desempregada, não consegue trabalho nenhum, sabe? Há seis meses que eu tô desempregada. Como é que tá sua autoestima? Porque se ela estiver baixa, a hora que você vai pra uma entrevista de emprego, vaza pelos poros. Vaza, inclusive, online. Eu falo mais sobre isso no workshop, não se inscreveu ainda da tempo. Próxima. E, já entrando nesse assunto de autoestima, a pergunta 10 fala, ao elevar minha autoestima, as pessoas em minha volta vão passar a me ver de forma diferente? Isto é, vão me ver de uma forma mais agradável? com certeza. Você se torna uma pessoa mais agradável. Quando você ativa sua melhor versão e você eleva sua autoestima, você se torna uma pessoa mais agradável. Você sabe por quê? Porque a pessoa com a autoestima elevada, ela não reclama, ela não fica tudo olhando que não tá bom, entendeu? Ela é mais feliz, ela é mais leve, ela é mais divertida, ela é mais comunicativa, não porque ela fica falando o tempo inteiro, taca, 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 taca. Entendeu? É que minha amiga portuguesa, não que a minha amiga portuguesa fique falando o tempo inteiro, não é isso, amiga portuguesa, que ela tá aqui do lado, né? É porque quando ela vai falar alguma coisa, tipo, eu falo assim, blá, 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 ela fala taca, 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 taca. Enfim, voltando aqui o meu raciocínio, né? Não é porque a pessoa fica falando o tempo inteiro, mas ela fala, ela ouve, ela se coloca, ela não tem vergonha de se colocar, ela não tem medo de falar a opinião dela o que os outros vão pensar, ela se coloca, mas ela se coloca com assertividade também. Então, com certeza, sim. Pergunta número 11. Há alguns dias atrás, senta que lá vem o estoque. Tá bom. Tô sentada. Há alguns dias atrás, excluí uma pessoa que sempre me comparava com uma outra amiga dela. Aliás, quando me mudei de cidade, mudei meu número e não dei o meu número pra essa pessoa. Mas na semana passada, ela pegou o meu número com alguns amigos que temos em comum. Quando recebi a mensagem dela, conversei um pouco, mas depois vieram as comparações. Me senti mal com isso e excluí o seu contato novamente. Agora eu estou pensando, fui grosseira ou apenas me blindei? Será que eu deveria ter falado com ela de novo que não gosto dessas comparações? O que você acha? Eu não acho nada. Eu quero saber o que é que você pensa sobre o assunto. Porque é o seguinte, se dá pra você continuar uma vida excluindo os outros? Quis e até encasgou aqui do outro lado da câmera. Tá vendo? Mas é isso, gente. Olha só, vamos supor que essa pessoa é seu irmão. É seu primo. Dá pra você excluir as pessoas da sua vida? Não. Na verdade, você quer se blindar, mas existe uma forma mais inteligente pra você fazer isso. inteligente, não que a sua forma foi uma forma burra. Não é isso. Mas inteligente porque vai trazer bem-estar pra você a longo prazo e não só agora. Tanto é que isso resolveu lá atrás, mas agora tá aí a pessoa de novo no seu vácuo. Te procurando, falando com você, se comparando. Então o que você precisa aprender é a se colocar de forma assertiva. O que é se colocar de forma assertiva? É você expressar o que você pensa, o que você sente, mas ao falar isso pro outro, você respeita também o que o outro pensa e sente. Então você não é rude, agressivo pra falar com a pessoa. Em especial, dentro do workshop, a aula que mais vai te ajudar é a aula 3. Tá? Assista a aula 1, a aula 2, elas são muito importantes, mas a aula 3, especificamente, eu falo sobre os três tipos de comunicação, passiva, agressiva e assertiva, passiva, engola e sapo, agressiva, cospe e vespa, assertiva é essa que traz melhor fruto nos seus relacionamentos, eu também falo sobre os três tipos de relacionamento, tá certo? Então, pra te ajudar aqui tá a resposta, mas a aula 3 do workshop vai super te ajudar, lembra o link tá aqui na descrição desse vídeo, vou deixar fixo também no primeiro comentário pra você poder assistir ao workshop. Ô Gia, mas olha só, tô assistindo esse conteúdo no replay, o workshop já acabou, não tem importância, se inscreva, porque pelo menos uma vez por ano eu vou fazer um evento como esse, aí você vai receber lá o e-mail com a notificação de quando vai ter o próximo workshop, combinado? Décima segunda pergunta, deixa eu ver se é ar-condicionado que eu tomo reino de calor, ah, como priorizar meus objetivos, ter amor próprio sem parecer egoísta? você prioriza com elegância, o que que é priorizar com elegância? É você pensar assim, qual é o meu objetivo? É esse, ok, meu objetivo vai fazer mal pras pessoas ao meu redor? Não, não vai fazer mal, então tá bom. Então, o que que eu posso fazer na organização do meu dia para que eu caminhe rumo ao meu objetivo, mas ao mesmo tempo eu me relacione bem com as pessoas? E aí, meu Deus, acho que não tá funcionando, que não é possível. aí, o que que você vai fazer? Você vai organizar a sua agenda de uma forma a você cuidar de você e cuidar das pessoas ao seu redor. Vou te dar um exemplo. Por muito tempo eu enrolei a beça a fazer atividade física, até porque eu falava, ah, não encontrei nada que eu gosto. Já ouviu essa porcaria dessa frase? Talvez sim, né? De algum amigo, obviamente, mas no caso era eu mesmo que dizia. E aí, outra desculpa que eu tinha era que eu não tinha tempo pra fazer isso. Que engraçado, 24 horas no dia igual pra todo mundo e tinha um monte de amiga minha que fazia. Mas, eu falava, imagina, eu trabalho o dia inteiro, aí eu vou chegar em casa, vou deixar meus filhos com alguém pra eu ir fazer alguma atividade física? Não vou. Ah, tá, então me resta fazer que horas, já que eu não quero deixar os meus filhos com outra pessoa pra eu ir fazer atividade física? Me resta fazer isso de manhã. Ai, mas eu odeio acordar cedo. Ai, Gi, que pensamento negativo. não, tem um positivo também. Eu amo dormir até tarde. Era isso que eu dizia pra mim. E aí, o meu objetivo de ter energia, de ter disposição física, eu não tinha. Eu não alcançava. Por quê? Porque eu não entrava em ação. Então, o que eu fiz? Eu mudei a minha agenda. Hoje, eu durmo em torno das nove e meia da noite, no mais tardar dez e meia todos os dias. Não, tem dia que dá uma escapada, tem alguma coisa pra fazer. Mas, eu me programo pra dormir esse horário, pra que eu possa dormir o suficiente, acordar com gratidão, bom humor e amor, e então fazer minha atividade física. Você que me acompanha no Instagram, vê lá eu fazendo, compartilhando todas as coisas. Enfim, se você não colocar você como prioridade, você não vai ter energia, você não vai ter bom humor pra fazer pelos outros. Então, não é egoísmo. Você pode fazer sim por você. Cuida aí da forma que você vai organizar a sua agenda. Pergunta 13. O que eu devo fazer pra sair do lugar de vítima e lamentação pelo que aconteceu ou deixou de acontecer e ter mais foco no dia a dia e nos meus objetivos? Eu falei isso no início da live, mas eu vou responder aqui a sua pergunta. Quando você foca muito no passado, você vai ficar se lamentando ou você vai ficar numa bad porque você tem muita saudade porque lá foi muito bom e hoje não tá bom ou você vai ficar numa bad também porque lá atrás foi uma bosta e é por isso que hoje tá bosta também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra na verdade, tá? Então, o que você precisa fazer é a hora que você perceber que você tá voltando muito lá no passado que você tá se vitimizando você vai falar não, pera, essa não é a minha melhor versão. O que eu aprendo com o meu passado que eu vou fazer acontecer hoje pra construir o futuro que eu quero? E aí eu te convido a responder essa pergunta pra mim não só mentalmente mas aqui nos comentários qual é o futuro que você quer pra sua vida? Qual é o futuro que você quer pros seus relacionamentos familiares, amoroso, pro seu relacionamento social com seus amigos? Qual é o futuro que você quer pra sua carreira, pra sua vida profissional, pros seus negócios? Qual é o futuro que você quer pra sua saúde? qual é o futuro que você quer pra sua área intelectual? Pra sua espiritualidade? Qual é o futuro que você quer pra você mesmo? Escreva aqui, eu quero muito saber. Se for preciso, dá um pause e depois você continua esse conteúdo. Mas escreva. Você sabe qual é o futuro que você quer? Beleza. Então olha pro seu passado, quais aprendizados você tem e o que você vai pôr em ação hoje pra chegar ao futuro que você quer. Na aula 1 eu falo muito sobre isso, sobre qual é o resultado que você quer. Porque se você não tem clareza de como é que você tá hoje, do que você quer construir, ó, você vai fazer, fazer, vai se sentir cansada e vai ter a sensação que você não tá saindo do lugar. Próxima pergunta. Por que mesmo bonita e boazinha, ninguém quer algo mais sério comigo? Porque amor, não é sobre ser bonita e boazinha. Não é sobre isso. Ser boazinha, eu vou entender que é você ser extremamente gentil, acolhedora, sabe assim, queridinha. Não é ser sobre isso. É ser sobre ser você. É ser sobre ser assertiva, sobre saber se colocar, é sobre você se pontuar, é sobre você defender sua opinião, seu ponto de vista com assertividade, sem agredir o outro. É sobre você cuidar de você e algumas vezes você dizer pro outro, não, esse passo não é seu. E aí dizer pro outro, não, esse espaço não é seu, não tô sendo boazinha. E ser bonita não tem nada a ver, porque a beleza mais importante não é a nossa casca. É aquela que vaza pelos poros. Talvez você conheça alguém que seja extremamente linda, lindo, assim, gato, gata, sabe? Você fala assim, meu Deus! E você conversa com a pessoa e você fala entendeu? Talvez hoje isso tudo seja uma máscara. Como é que tá o seu interior? De verdade. De verdade. O que conta num relacionamento, principalmente a longo prazo, pra você ter um relacionamento uau e duradouro, é o que você tem por dentro e não o que você tem por fora. Não tô dizendo que você não tem que cuidar da sua beleza, sabe? Do seu corpo, da sua pele, se arrumar. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô te dizendo é que isso não é o suficiente. Gi, você teria uma ferramenta específica para ajudar a elevar a autoestima? Uma ferramenta específica tem duas, tá? Aula 1 do workshop ferramenta círculo do eu. Inclusive, você vai fazer o download da ferramenta e eu vou fazer a ferramenta junto a técnica, junto com você. 2. Segunda ferramenta. Na aula 2, você vai fazer um inventário é como se fosse um teste. Lá tem 50 comportamentos destruidores de autoestima e destruidores consequentemente dos relacionamentos. Você vai fazer o download dessa ferramenta, você vai responder de verdade, de verdade, e aí você vai somar quantos pontos você fez. Aquilo ali vai te indicar o que é que você precisa parar de fazer, o que é que você precisa começar a fazer. É como se fosse um diagnóstico, tá? Não tem certo e não tem errado, tem a sua verdade nesse momento da sua vida. aula 1 e aula 2. Duas ferramentas pra você. Lembra que é gratuito e online. Gi, como faço pra melhorar o meu marketing pessoal? Parar de travar ao me comunicar e parar de ser passiva demais. As pessoas me acham muito boazinha e isso de certa forma é ruim, por sei que tem pessoas que se aproveitam disso. Não sei como agir e ainda por cima há pouco tempo passei para uma posição de liderança. Se você não desenvolver essa habilidade agora, amor, você vai rodar. E depois que você atinge um cargo de liderança, você rodar é muito ruim porque a sua carreira é como se tivesse um trem vindo pelo trio e de repente esse trem descarrilha e dá merda. Entendeu? De verdade, você precisa aprender a ter uma comunicação onde você se coloca com firmeza, com respeito pelo outro. E outro ponto que você... Qual pergunta que é, Gabi? Essa daqui, né? Outra coisa. Ah, você falou do marketing pessoal. O marketing pessoal é você saber se vender. Inclusive, eu recebi uma pergunta como essa dos alunos do Minha Melhor Versão e eu gravei uma palestra bônus para o curso para os alunos poderem ter ali exatamente inclusive que eu trabalho dentro de empresas para você poder melhorar o seu marketing pessoal. Agora, outra coisa que eu vou te dizer. Marketing pessoal, o próprio nome já diz, quem faz é a própria pessoa. Não é fora. E aí, você tem que fazer. As pessoas me acham muito boazinha. isso é ruim mesmo porque você não tem que ser boazinha, você tem que ser sua melhor versão. A sua melhor versão, ela é a boazinha? Em alguns momentos sim, em outros ela é firme, em outras ela até mais firme ainda, mais incisiva, em outras ela é assim, a reganhada de tão boazinha. Você vai precisar saber fazer a leitura do ambiente, qual é o melhor momento para você ajustar a sua forma de se comunicar. sempre com a sua melhor versão. Sempre. E falando sempre com a melhor versão, no workshop, você tem toda uma semana de conteúdo gratuito. Depois que termina o workshop, eu abro as matrículas do curso Minha Melhor Versão. Ah, Gi, hoje está aberta? Não, hoje não está aberta, não adianta pedir. Eu abro as matrículas e aí eu fecho super rápido porque a gente atende um número determinado de alunos. Mas aí eu vou explicar tudo isso para você lá no workshop. O link para você participar do workshop está na descrição. Próxima pergunta. A autoconfiança está diretamente ligada à autoestima? Como confiar mais em mim mesmo? Sim, está diretamente ligada à autoestima porque a autoconfiança é o ponto que você acredita que você é capaz de fazer algo. A autoestima é o valor que você se dá. Agora, se você não se dá valor, como é que você vai acreditar que você é capaz de fazer algo? As duas coisas somadas elas potencializam. Vamos fazer uma pergunta aqui? Se eu te desse hoje o termômetro da autoestima de menos 10 igualmente temperatura mesmo a mais 10 como é que estaria a sua? E se eu te desse o termômetro da autoconfiança de menos 10 a mais 10 como é que estaria a sua? Agora, para você mudar isso tem uma coisa que você precisa mudar é a autossabotagem porque tudo começa aqui na sua psicologia na sua mente o que é que você diz para você mesmo que rouba a sua autoestima e que rouba a sua autoconfiança. Trabalhe a sua mentalidade. Pergunta 18 Como superar acontecimentos emocionais que me magoaram muito e agir com assertividade? Perdão Perdoa o que aconteceu Aconteceu, aconteceu o que você aprendeu com isso Perdoa outra pessoa isso vai trazer leveza para você leveza para todo o seu ser e outra coisa ainda que eu vou te falar aqui para você superar esses acontecimentos é ressignifique Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado Nada é bom ou ruim até você atribuir um significado Gi, mas sei lá e a morte de alguém que você ama a morte de alguém que você ama só vai ser ruim se você atribuir esse significado E como é que você lida com as suas dores para você superar Olha, eu tenho traumas no meu passado Será que se não fossem esses traumas essas dores você estaria onde você está hoje? Você seria essa pessoa que está aqui buscando se desenvolver? e viver sua melhor versão? Será que você seria essa mulher esse homem que você é hoje? Chances são que não Ressignifique Pergunta 19 Você é bem resolvida em seus relacionamentos? 100%? Não Por que não? Porque eu sou humana igual você Se você me beliscar eu vou dizer ai Se eu estiver de TPM eu vou ficar puta da cara com você E do mesmo jeito que você vai no banheiro eu também vou tá vamos parar por aqui né as porquices do dia mas olha só 100% é como se fosse algo assim sabe ideal e pra você ser uau não tem que ser perfeito então tem dia tem dia que eu tô brava sei lá com a Gabi que eu tô brava com o meu esposo que eu tô brava com os meus filhos tem e qual é o problema disso? Isso quer dizer que eu não sou bem resolvida? Não eu sou bem resolvida mas naquele momento a gente precisa resolver algo de um jeito melhor que tá meio sujo meio empoeiradinho agora o problema é quando eu deixo a sujeira a poeira crescer e aí você tem que fazer é mais ou menos assim ó se você tem a sua casa e você mantém sempre ela limpa quando você vai limpar a casa sei lá você vai demorar uma hora agora se você nunca limpa a sua casa ela vai acumulando sujeiras e emoções negativas você vai demorar uma semana pra limpar a casa e a hora que você tiver terminado de limpar uma parte a outra vai tá suja de novo então os nossos relacionamentos pra nós sermos bem resolvidos nele você precisa o que? o tempo inteiro cuidar da sua casa emocional Gi o que fazer para voltar a sentir vontade e força para viver e ter amor próprio? primeira coisa pra você ter vontade e amor próprio vontade de viver é parar de focar no que não tá bom se você focar no que não tá bom no que não tá acontecendo do jeito que você gostaria você vai se sentir mal foque no que você quer construir realmente não tá bom nunca tá mas se você viver mais 20 anos você quer que seja desse jeito? eu lembro uma vez Gabi que eu tive uma conversa com a minha mãe que foi bem dolorosa eu perdi meu pai meu pai morreu fruto de um acidente de carro e minha mãe estava no mesmo acidente de carro e ela não morreu e lidar com luto é algo muito delicado e uma vez a minha mãe a gente tava tomando café na minha casa conversando e aí eu comecei a cutucar cutucar bum ela começou a chorar e aí veio essa fala né eu tenho eu não sei por que que ele foi e eu não e eu falei pra ela tá bom pensar isso traz em você qual estado emocional? tristeza tristeza desânimo vontade de morrer tá bom e minha mãe acredita muito em Deus eu não sei se você acreditou ou não minha mãe acredita muito e eu falei pra ela assim se Deus deixar você viver mais 20 anos você não sabe se Deus deixar você viver mais 20 anos você quer viver desse jeito com esse estado emocional? não então o que que você vai fazer agora pra acordar todos os dias vivendo intensamente sendo grato pela vida que você tem é só isso que você tem que fazer agora se você ficar focando naquilo que não é do jeito que você quer no jeito que vai roubar sua energia você vai ficar em depressão agora se você não quer viver em depressão você tem que tomar uma decisão hoje como lidar com a carência afetiva e a carência afetiva sexual sinto muita falta amor carência afetiva sexual é um negócio que é fruto da carência afetiva emocional e a maior carência é a carência afetiva emocional porque mesmo que você esteja num relacionamento onde você tenha relações sexuais mas ainda assim você pode sentir um vazio gigantesco dentro de você por conta da carência emocional então nesse momento da sua vida esquece a carência emocional deixa ela ali de lado e foca na sua carência emocional o que é que você faz que esse vazio cresce em você o que é que você faz que você se sente mal para com esses comportamentos e começa a cuidar de você começa a cuidar do seu eu do seu estado emocional você tem prazer de conviver com você mesmo se você estivesse numa ilha deserta só você você ia ser feliz por ter que conversar com você todos os dias ah não não estou sozinha tá bom mas tem duas de você duas a pessoa que você tem para se relacionar é você você seria feliz tem algo que você precisa melhorar nos seus comportamentos porque é por aí que você começa a mudança e não pela carência sexual como você falou tá bom é só que você repetiu a hora que você falou exclui a carência emocional ah desculpa exclui a carência sexual que o cérebro é muito rápido exclui a carência sexual agora não é que exclui deixa ela ali do ladinho e foca em cuidar da sua carência emocional tá bom obrigada Gabi o que seria da minha vida ser a Gabi e ela nem queria fazer o vídeo comigo hoje pode deixar aí hashtag volta Gabi e põe inclusive hashtag volta Kizze a Kizze foi embora não mas põe ela vir aqui também participar da live que não é live hoje mas tá bom pergunta 22 não estou interessada meu Deus já estamos na 22 we are the champions my friend parei não estou interessada em relacionamento amoroso mesmo assim eu posso participar do workshop amor claro que deve deve relacionamento amoroso é uma parte da nossa vida mas relacionamento é tudo relacionamento intrapessoal você com você mesmo relacionamento profissional relacionamento com a sua família relacionamento com seus amigos tudo na vida é relacionamento tudo na vida e outra coisa que eu vou te falar tá você pode ser a pessoa mais rica do mundo financeiramente dizendo mesmo se você não tiver bem nos seus relacionamentos sua vida vai ser uma bosta por quê? porque pra nós seres humanos relacionamento é muito importante e quando eu falo relacionamento eu não estou falando de relacionamento amoroso de repente você pode ter determinado pra sua vida que você vai ser solteira o resto da vida tudo bem e os outros relacionamentos e o seu relacionamento com você mesma e o link do workshop tá aí e é online e é gratuito e não pode perder e tem que aproveitar a oportunidade quantas vezes você vai fazer no ano? não sei essa é a primeira então você aproveita Gi por que todos dizem que eu estou onde eu estou por culpa minha? hein? como é que é? por que todo mundo diz que eu estou onde eu estou por culpa minha e só eu mesma posso sair não sei como sair dessa prisão porque essa é a verdade você só tá onde você tá por responsabilidade eu não gosto de falar a palavra culpa porque ai fico deprimida não pelo amor de Deus não deem um pause no vídeo a hora que eu estiver fazendo caretas vou sempre estar sorrindo a partir de agora vou responder a sua pergunta porque culpa é um sentimento culpa é um sentimento negativo então se você fala ai a culpa é minha você já fica deprimida só aí então é o seguinte tem várias palavras aqui cadê a pergunta Gabi? é 23 né? tem várias palavras na sua pergunta que são de conotação negativa vamos lá não sei o que ela não sei lá culpa minha não é? sair dessa prisão são duas palavras muito negativas isso já te coloca numa deprê total comece a mudar o seu diálogo interno comece a mudar a forma que você conversa com você mesmo comece a mudar a forma que você conversa com as pessoas ao seu redor se você fizer só essas duas coisinhas bem pequenininhas isso já vai trazer uma diferença gigantesca pra sua vida tem uma frase de um treinador de um coach americano de futebol americano ele chama Bill Persons e ele diz o seguinte ele falou isso pros jogadores que ia lá jogar perdia ia lá jogar perdia e os jogadores sempre colocavam a culpa nos outros a culpa é do juiz a culpa é do não sei o que a culpa é do clima choveu nunca era responsabilidade dele a responsabilidade sempre era dos outros e aí um dia o Bill Persons entrou antes que todos os jogadores no vestiário e escreveu uma frase a hora que os jogadores entraram após um jogo que eles perderam estava escrito assim não culpe ninguém não espere nada faça você alguma coisa então não culpa ninguém mas também não fica esperando faça você alguma coisa se você hoje fizer mudar o seu diálogo interno o jeito que você fala com você mesmo e mudar a forma que você se comunica com as pessoas ao seu redor tenho certeza que a sua vida vai sair dessa prisão você vai se sentir mais leve mais feliz é mágica não é mágica é mudança de mentalidade de comportamento de sentimento é mudança de psicologia tá certo é mudança de psicologia aí sim você vai se sentir diferente agir diferente as pessoas ao seu redor vão perceber isso e vão parar de falar isso agora por que elas falam isso pra você muito provavelmente porque elas te amam elas querem o seu bem e é porque é verdade chegamos chegamos e depois tem outra pergunta ainda tem a outra pergunta eu nem sei como é que eu vou responder mas tá bom vamos a pergunta 24 pergunta 24 o que fazer para superar uma frustração de não me abrir para um cara casado e agora que separou ficou com uma moça 20 anos mais nova que eu pois não não aceitei as vestidas dele quando ele era casado agora eu me sinto arrependida então vamos conversar vamos conversar sobre o assunto você vamos vamos pegar um personagem ô Wilson vem aqui Kise por favor nossa assistente de palco hoje palmas para Kise aqui Kise dá um oi o Wilson um cara casado e eu estava vamos entender aqui superar a frustração de não me abrir para um cara casado então eu vou entender que o Wilson um cara casado estava flertando flertando ainda fala flertando paquerando querendo me pegar o Wilson queria me pegar entendeu e eu não Wilson oh não você é o cara casado primeiro que já começa aí o Wilson o Wilson tem alguns comportamentos que ô tá casado tá fazendo isso né e se eu fosse a esposa do Wilson será que ele estaria fazendo isso com a Gabriela muito provavelmente sim porque é um padrão do Wilson não tem a ver comigo e nem com a Gabriela tem a ver com ele aí continua o Wilson se separou uuuuh o Wilson está livre agora e há quantos anos você tem Gabi? 22 e eu 38 e aí o Wilson agora que ele está solteiro ao invés dele que eu queria dizer o que? filho da puta mas não vou falar isso num vídeo né mas num disso inclusive bota um pi se não você mesmo fala pi tá bom aí o Wilson agora tá solteiro e ao invés dele vir atrás de mim o que ele fez? foi atrás da Gabi que é 20 anos não dá tudo isso mas vou arredondar aqui 20 anos mais nova do que eu aí eu volto a falar é sobre mim? não é sobre a Gabi? não é sobre o Wilson aí eu pergunto é um cara moa é brincadeira tá um fica satiado só um exemplo pra ajudar as pessoas a compreenderem melhor tá bom? hashtag aí o Wilson põe aí hashtag o Wilson tudo bem volta o que eu estava falando mesmo? deixa eu voltar o problema não é você a pergunta é é um cara como o Wilson que eu quero pra minha vida? é um cara como o Wilson que eu quero construir uma família? é um cara com esse não, Gê, mas o Wilson gato, sarado trincado mas com um comportamento como esse? é um cara assim que você quer construir a sua vida? é beleza a decisão é sua o que eu posso te dizer é que estatisticamente tudo indica que o Wilson se ele não tomar uma decisão e mudar os comportamentos dele mudar a psicologia dele ele vai repetir esse comportamento se ele não tomar uma decisão pode ser que agora que ele está com a Gabi ele mude o comportamento ele decida fique com a Gabi isso não, me devolve pode ser que ele fique feliz que ele decida construir uma vida fiel a Gabi ou pode ser que não vai depender dele entendeu? a minha pergunta é o que depende de você escurei Gabi o que depende de você é a decisão agora o que fazer para superar a frustração manda essa frustração para aquele lugar vai ficar vivendo frustrada até quando e se você tiver frustrada pessoa frustrada não atrai relacionamento tudo bem ativa a sua melhor versão tá bom? pronto Gabi respondi respondeu muito obrigada Wilson pela participação palmas para o Wilson devolve o Wilson para a Kize nossa assistente de palco e agora chegamos na pergunta final pergunta final vou até tomar mago qual seria a pergunta final? a pergunta final é Gi qual é o seu propósito de vida? meu propósito de vida tive um insight aqui agora vou ler para você inclusive vou abrir aqui no meu computador meu propósito de vida aparece todos os dias no meu celular o grande propósito da minha vida é ser uma líder autêntica ou seja sem usar máscaras se você vier aqui você vai ver que eu sou desse jeitinho se você me ver ao vivo se você me ver trabalhando numa empresa numa multinacional dando treinamento sou do mesmo jeitinho meu grande propósito da minha vida é ser uma líder autêntica essa frase ela já começa a gerar vários insights pra mim peraí eu tô sendo eu? ou eu tô querendo agradar demais os outros com comportamentos com um jeito que não sou eu? e aí eu me coloco no rumo de novo é ser uma líder autêntica para inspirar e transformar pausa inspirar inspira Gabi então quando a Gabi inspira o ar entra eu não falei nada mas o que exala de mim tem que inspirar a Gabi positivamente para inspirar e transformar as pessoas de forma profunda e divertida e por muito tempo da minha vida eu queria assim ser séria sabe assim não porque agora eu sou uma pessoa séria que ó uma executiva uma empresária mas essa não sou eu entendeu? eu gosto de fazer palhaçada tem dia que eu tô com a macaca tem dia que eu não tô mas faz parte de mim então o grande propósito da minha vida é ser uma líder autêntica para inspirar e transformar as pessoas de forma profunda sem superficialidade é isso? é isso as pesquisas da psicologia dizem isso? é isso pá! na lata e de forma divertida vírgula vírgula vou deixar a Gabi terminar de ler a frase pode ler começando pelos meus filhos então não adianta eu fazer a bonita plena aqui na internet se lá dentro da minha casa quando não tem câmera e live nenhuma me filmando eu não vivo a minha melhor versão esse é o grande propósito da minha vida respondi a pergunta Gabriela? sim acabamos as perguntas ai 25 perguntas eu quero saber qual é o seu aprendizado com essa live de responde de hoje que não é ao vivo mas que eu parei aqui todo o dia pra poder fazer esse momento com você porque eu não ia deixar de contribuir só porque eu estou viajando não é mesmo? então tá aqui eu quero saber qual é o aprendizado que você teve compartilha o seu aprendizado comigo contribuiu na sua vida? pode contribuir na vida de outras pessoas também então você pega o link dessa live manda nos grupos do whatsapp manda publica lá no seu perfil do facebook lembrou de alguém manda pra aquela pessoa e fala ah lembrei de você e manda lá com um coração vários corações beijinhos aqueles emojis muito fofinhos que eu adoro inclusive deixa aí o seu comentário com muitos emojis fofinhos que você adora e que eu adoro pra que esse conteúdo também possa inspirar e transformar outras pessoas Gabi muito obrigada pela sua presença palmas pra Gabi palmas pra mim também palmas pra você que está aqui palmas pra Carmen que está lá palmas pro Júnior que não está trabalhando aqui hoje mas eu não vou dizer o motivo e a gente se vê na nossa próxima live na verdade agora mesmo eu quero te ver lá no workshop o link está aí clica e vamos lá conferir essa semana inteira de autoestima e relacionamento beijos tchau tchau